Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames mais uma vez, seja muito bem-vindo. E hoje a Playstation divulgou mais um vídeo da série de ascensão do Ronin que eles estão fazendo dos bastidores do game. Essa daqui, se eu não estiver enganado, é acendendo como um só, né? Rise as one, alguma coisa assim. E eu quero ver junto de vocês, tá? Espero que vocês estejam gostando de tudo que a gente está fazendo aqui no canal. Algumas pessoas perguntaram, pô, Kalil, você está postando bastante jogo X e não está postando jogo Y. Galera, com tudo que é novidade que está saindo de Rise of the Ronin, eu estou publicando. Eu estou falando, estou dando minhas opiniões, mas quando não sai, não tem o que falar, entendeu? E hoje saiu. Então bora lá, vamos ver junto. Eu ainda não vi. Eu baixei aqui para a gente não ter interrupção da internet ruim, né? E bora lá, vamos ver como é que é esse capítulo de hoje. Sete minutos. Vamos lá. Minha querida, eu espero que essas palavras encontram você. Eles podem ser minha última. Uma frase que foi passada por meus jaios por os crimes que eu não confesso. Como os meus amados brancos que deram antes de mim, eu vou ser colocado no chão, no chão, dentro de minha sala. Minha querida, eu não me preocupo de morte. Minha querida, eu venho com um sorriso, porque é melhor ser um cristal e romper, que permanecer como um pão no pão. Isso não é o fim, minha irmã. Minha querida, agora que a nossa história deve morrer através de você. Então, encontre solas em os bondos de outros, por que é aqui que o nosso sonho leva a avaliação. Um novo pão está separecendo por essa terra. Pesado, né, mano? Para mim, o céu se espera. É um trechinho, né, do que foi falado no último trailer, só que agora maior, né? E, galera, eu pausei o vídeo e me lembrei do que um cara comentou hoje no canal, e se ele estiver por aí, é até bom para ele ouvir também. Pô, Calil, você fica pausando muito o vídeo. Galera, o vídeo é de react e opiniões, tá? Então, aqui no canal, os reacts são assim. Eu estou... Se vocês querem assistir o vídeo inteiro sem pausa, sem comentário, sem nada, velho, está lá no canal da Playstation. Quando está em outros canais, eu sempre coloco na descrição, sempre faço menção aos vídeos originais que a gente está falando aqui, para que você possa ver, sim, sem interrupção nenhuma. Se você está vendo comigo, é porque você quer ver as reações. E, para mim, reação, react, não é só... Caras e bocas. Não, mano, eu gosto de conversar com vocês, falar, debater aquilo que eu vou vendo, esse tipo de coisa. Então, aqui é assim, tá bom? Eu vou vendo, eu vou pausando e vou conversando, tá bom? Vamos lá. Acender como um. Só para começar, ele está falando que faz sete anos que eles estavam pensando nesse game. Exatamente a época que lançou Nioh, né? O canal tem sete anos. Nós começamos o canal com o Nioh. Olha aí, legal. Eu já falei isso num outro vídeo, mas repito aqui. Os caras já tinham a ideia desse game há muito tempo. E, para mim, eu acho que... E aí Eita, mano, começou a chover aqui, peraí, deixa eu fechar aqui, senão vai fazer muito barulho, cara. Eu fico do lado da janela, tá ligado? Aí, pronto, deu uma amenizada, vamos. Eita, mano, 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 mano. Ah, mas eu voltei, voltei, olha aí. Ah, mas eu voltei, 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 voltei. Ah, mas eu voltei, 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 voltei. A trilha sonora é bonita, hein? Ai, cara, arrepiou. Vocês ouviram esse flautinho, cara? Nossa, mano, tremido. Oh, meu Deus, que lindo isso, velho. Arrepia, mano. Dove into this amazing world of Japanese music. É, mas, no final, no final, no final, no orquestra do London, eu consegui conversar com vocês. Galera, antes de você acompanhar canais no YouTube, entender um pouco mais dos games e tal, você tinha noção que por trás de um jogo, velho, que você tá ali no controle e tal, tem tudo isso aqui, velho. É surreal, né? Até às vezes nós agora, como adultos, pessoas que entendemos, né? Um pouco mais do que quando éramos criança e tal. Ainda assim, a gente assistindo essas coisas, assim, a gente fica... Pelo menos eu, né? Eu fico assim... Caraca, velho. É muito trabalho. É muita dedicação, velho. É muito cuidado, zelo. Independente do gaming, saca? É muita gente responsável trabalhando em cima de um único projeto, onde o resultado final é estar lá na nossa casa jogando, sabe? Caramba, velho. Olha esse maluco, velho, que ele era... Ele não é oriental, ele é ocidental. Passou a estudar música japonesa. Passou dois anos trabalhando nas músicas japonesas pra produzir a trilha sonora do jogo. Comprou instrumentos. Você viu o tamanho da orquestra, velho? Olha isso, mano. Detalhe. Detalhe. Nem todo mundo, na hora que tá jogando ali, presta atenção na trilha sonora, velho. Você tem noção? Olha aqui, tem 70, 80 pessoas aqui embaixo tocando um bagulho que muitas das vezes você nem percebe, né? Cara, eu acho muito louco, velho. É muito louco. É muita dedicação. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você e eu são verdadeiros amigos agora, não há dúvida. Se você estiver em problema, me deixe. Você está ficando mais bonito. Está mais bonito. Espera aí. Os caras deram uma refinada aqui. Espera aí. Olha, velho. As cutscenes são bonitas, né? Acho que eu comentei isso no nosso preview. Está ficando muito bonito. Obrigado por assistir E aí Trailer poderoso, trailer poderoso, cara, que bonito, velho, gostei, gostei de tudo que eles fizeram até agora em trailers e tal, esse daqui, na minha opinião, é um dos mais sentimentais, saca? Achei muito bacana toda a introdução, todo esse lance deles contarem, falarem, comentarem sobre o pessoal deles, o pessoal que eu digo, o emocional, o pessoal de cada um deles, para junto com o jogo, o tempo de desenvolvimento, como está sendo a entrega, como eles têm evoluído, como a Team Ninja e com a maneira de administrar a empresa desde lá atrás, e está sendo legal, caras. O jogo, ele lança agora dia 22, nós já temos uma preview no canal, deem uma olhada na preview, que ela é muito importante, tá? E com certeza, logo também teremos review no canal, teremos série, lives, bastante coisa, fiquem ligados, se você está hypado para a ascensão do Ronin, comenta aqui, é o tipo de game que você gosta? É o tipo de história que você quer ver, né? Porque já na preview comentei com vocês que aparentemente o jogo, um dos mais fortes, um dos fortes do game seria aí o enredo, né? E a gente vê por esse trailer aqui que os caras investiram bastante também nisso, até mais no trailer anterior, a gente comentou sobre isso aí. Meu, comenta que eu quero saber como é que está o seu coraçãozinho para a chegada da ascensão do Ronin. Beijo no coração, é nóis, valeu! Beijo no coração, é nóis, valeu!